Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo a essa gravação. Na sequência do nosso estudo de História do Brasil, nós hoje vamos estudar o governo, trabalhar o governo Emílio Médici, vou imediatamente aqui compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa avançar. O governo Médici, em 1969 e 1974, é aquele que são mais claras, mais visíveis, mais evidentes as suas principais características. O governo do período de maior intensa repressão, de todo o período da ditadura civil-militar, e também o período do maior crescimento econômico em termos do período no Brasil. E política interna é o apogeu da ditadura militar, exatamente porque Médici assume, naquele momento da crise, da doença do general Costa e Silva, substituída por uma junta militar e não pelo vice-presidente, logo a seguir, a subida da junta ao poder, o sequestro do embaixador americano, que trouxe para o foco a questão dos movimentos da esquerda armada e da ameaça que representariam, na visão do governo, para o próprio governo e para a sociedade. E, diante disso, foi escolhido o general Médici, numa consulta às lideranças militares, e depois o Congresso Nacional foi reaberto para que a maioria dos deputados e senadores, representando a arena, o partido do governo, votassem o nome do general Médici para a presidência da República, dando a aparência da legalidade a esse ato. Reparem que, durante todo o período do governo Médici, por mais repressivo que tenha sido, o Congresso Nacional sempre esteve aberto. Claro que o Congresso Nacional, controlado, como a maioria da arena total, como a submissão do Congresso em relação ao poder executivo total, e nós vamos ver as outras questões ligadas a essa possibilidade, a essa submissão, mas isso é uma coisa para você não esquecer, o Congresso Nacional aberto na fase mais repressiva do governo. Então, aparentemente, a legalidade, a democracia, entre aspas, estava existindo no país. A ação do sequestro embaixador americano trouxe para o governo, como eu estava dizendo, e para os setores militares, o receio, a certeza, de que a esquerda estava preparando um projeto de tomada de poder pela violência. E os grupos de guerrilha urbana, eles eram uma realidade no país. A ALN, Ação Libertadora Nacional, MR8, Movimento Revolucionário de Outubro de Outubro, e vários outros grupos, aqui estão apenas alguns, baseados na tese do foco guerrilheiro, de modelo cubano, da guerrilha cubana, buscavam na guerrilha urbana, através de assaltos a banco, que eles chamavam de expropriações revolucionárias, e outras formas de ação, recursos, armas, dinheiro, para montar esse exército que percorreria o interior do Brasil, levantando o povo contra a ditadura, contra o regime autoritário. E fazer a revolução, esse é o projeto. Por outro lado, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ligado à visão chinesa do socialismo, o modelo chinês de socialismo, propunha a guerra popular prolongada, que era a tentativa de organizar zonas libertadas. Esse processo tinha acontecido na Revolução Chinesa, liderada pelo Mao Zedong, entre a final da década de 20 e 1949, final da década de 40. Então, na região do Araguaia, no Vale Amazônico, a tentativa de montagem dessa guerrilha. O governo, então, o primeiro ponto foi reorganizar o aparato repressivo, que os órgãos de informação do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, CIS e Senimar, vinculados a eles estavam os órgãos mais diretamente repressivos, vamos chamar assim, de atuação repressiva, a OBAM, no caso, do Exército em São Paulo, e os DOICODs por todo o Brasil, e as chamadas A2 e M2, os serviços das sessões, segunda sessão, no caso do CISA e do Senimar. Esses são órgãos de repressão militar, ligados aos ministérios, aos ministros militares, e havia também os órgãos de informação do Ministério das Relações Exteriores, e no caso do Ministério da Justiça, a Polícia Federal. A cabeça de todo o sistema era o Sistema Nacional de Informações, o SNI, famoso, por ser aquele que recolhia os dados em tese, deveria centralizar os dados de informação para as ações dos órgãos de repressão. Aqui os grupos de esquerda armada, principais que atuaram, e como foram dizimados, aqui o período das ações armadas, e particularmente verificar aqui, além dos tipos de ação, a intensidade maior deles, exatamente no período, Médici, do período da maior repressão, apontando aí esse confronto completamente desigual, mas que se deu nesse período. Muitas vezes as ações da guerrilha eram muito mais de reação, tentativa de reação, as ações da repressão, ela estava sob total cerco, sendo dizimada aos poucos, e aqui a região da Araguaia, onde o PCdoB tentou organizar lá o seu movimento. Aqui, algumas ações da repressão, a morte do Carlos Marighella, que era o principal líder da ALN, principal líder da guerrilha brasileira no primeiro momento, ele foi morto dois meses depois do sequestro do embaixador norte-americano, ou seja, rapidamente a repressão se organizou para dar conta daquela que considerava a ameaça que o regime sofria. Por outro lado, muitas vezes, montavam-se notícias falsas. Esse Edson Leite, que era membro da ALN, foi morto, mas foi morto sob tortura na sede da Obam. Fez-se uma encenação de que ele teria sido morto, resistindo à ação dos policiais que iriam prendê-lo. Na verdade, esses fatos aconteceram várias vezes. A simulação de mortes em combate, quando, na realidade, essas pessoas tinham sido mortas sob tortura. Aqui, outros tipos de ação da esquerda armada, sequestros do embaixador alemão no Rio, do embaixador suíço também no Rio, lembrando que os diplomatas ainda estavam majoritariamente no Rio de Janeiro e não em Brasília. E aqui, o que a esquerda armada chamou de um justiçamento, esse empresário, Henning Bollensen, ele era um dos que coletava fundos do empresariado paulista para sustentar as ações de repressão da Obam. E havia acusação de que ele também participava como observador de sessões de tortura. Existe um documentário chamado Cidadão Bollensen, de livre acesso na internet, que, se você tiver curiosidade, tem lá, conta um pouquinho a história desse acontecimento. Perfeito? Aqui, a forma também de cerco à esquerda armada, cartazes com fotos dos principais procurados, que eram colocados nos locais onde a população circulava fortemente, então, nas rodoviárias, não é isso? Nos postos do INAMPS, que era o INSS da época, nos hospitais, etc., para que as pessoas denunciassem esse fato. É claro que essa guerrilha cercada dessa maneira também contribuiu para ela essa proposta extremamente radicalizada. Uma coisa é você ser contra o governo, outra coisa é você pegar em armas para lutar contra o governo. É um passo que a ampla maioria da população não daria, evidentemente. Perfeito? Por outro lado, o cerco também se fazia através da censura e da propaganda de governo. Muito também contribuiu o milagre econômico, o fato de que, naquele momento, havia pleno emprego no Brasil, os salários, para a maioria, podiam ser muito baixos, mas não havia desemprego. O produto interno bruto crescia e havia tal expectativa que a propaganda do regime fazia fortemente, do Brasil potência, do Brasil grande. Um Estado controlado pelos tecnocratas e militares. Ou seja, o tecnocrata é aquele que está preocupado com os índices econômicos, não está preocupado com a questão social. Para ele, a economia é um dado de números e não um dado que lida com a vida das pessoas. Então, aqui nós temos a contradição, se é que é a contradição, do milagre econômico. Um forte crescimento econômico do produto interno bruto, um forte aumento da renda per capita do país, mas um aumento forte da desigualdade, do problema da concentração da renda nacional. Quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. A famosa frase citada sempre do ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, primeiro é preciso fazer crescer o bolo, para depois dividir. O problema é quem vai dizer qual é o momento que o bolo já está suficientemente grande para começar a ser dividido, porque essa é uma decisão política, evidentemente. Então, o projeto do Brasil Potência, do primeiro plano nacional de desenvolvimento, tem a ver também com essa questão do regime que está construindo um Brasil novo. Aqui, aspectos da censura. Então, uma primeira página do Estado de São Paulo que foi completamente censurada. O Estado de São Paulo muitas vezes publicava poesia de Camões ao invés das notícias para tentar mostrar para o seu leitor que havia uma censura. Aqui, a proibição da divulgação de dados sobre um surto de meningite que acontecia principalmente em São Paulo, mas em todo o país. Aqui, a censura da produção artística. Coloquei uma música do Chico Buarque e a razão do censor para censurá-la, mas também a censura a um cantor que se chamava cantor Brega, mostrando que não apenas questões políticas eram censuradas, mas também outras razões poderiam levar à censura de letras de música. Aqui, o regime ia se aproveitando das vitórias militares, particularmente da Copa do Mundo de Futebol do México de 1970, o general Médici recebendo do capitão da Seleção Brasileira Carlos Alberto a Taça Júlio e apresentando para o povo em Brasília. Estava ali, evidentemente, apoiando, claro, vibrando. Aqui, a propaganda do regime feita pela ERP e a assessoria especial de relações públicas, que fazia, então, a partir de frases que eram divulgadas na televisão, no rádio, em cartazes, o ufanismo para a população brasileira, mostrando que o Brasil estava finalmente despertando e se tornando uma potência. Aqui, a música ufanista, essa dupla Dom e Ravel fez várias músicas de saudação aos projetos do regime. E aqui, crianças desfilando numa cidade do interior de São Paulo com Eu Te Amo, Meu Brasil, que era o nome da música e, provavelmente, sobre o som dessa música. Aqui, as comemorações do 7º centenário da independência, 150 anos da independência brasileira, o corpo de Dom Pedro I foi trazido ao Brasil e percorreu todas as capitais brasileiras até finalmente ser enterrado, depositado o corpo no Mausoléu, lá no Monumento do Ipiranga em São Paulo. E aqui, o Brasil realizou um mini campeonato mundial de futebol, vários estádios foram construídos nessa época, o futebol era um dos elementos de divulgação do regime e o presidente Médici, então, entregando a taça ao capitão da seleção brasileira Gerson no Rio de Janeiro em 1972, quando o Brasil venceu o torneio. Na política externa, o Brasil entrou, dentro dessa lógica do Brasil potência também em alguns apritos com o governo norte-americano, o principal deles, a proposta, proposta não, o decreto do mar de 200 milhas, e aqui temos uma música para saudar esse acontecimento, o governo norte-americano era contra as 200 milhas náuticas, como sendo o mar territorial de qualquer país, defendia 12 milhas, isso depois vai dar uma discussão e a solução vai ser encontrada na Pensa Internacional sobre os direitos do mar no final dos anos 90. Aqui, a construção da Transamazônica dentro do projeto Brasil Grande, no caso, integrar para não entregar era o lema, isso baseado exatamente na ideia de que a Amazônia era alvo de cobiça de estrangeiros, então o Brasil precisava ocupar, a Amazônia, o projeto da construção da estrada e o povoamento de famílias trazidas principalmente do sul, onde havia falta de acesso à propriedade da terra para colonizar essas regiões, não deu certo. Aqui, a prova da Engenharia Nacional com grande capacidade é a construção da ponte Rio Niterói, inaugurada nos últimos dias do governo Médici, está certo? E aqui, algumas críticas que apareceram em charges em jornais como o Pasquim e que a censura deixou passar e que mostram críticas ao ufanismo. O Pasquim era um jornal que era lido por uma elite aqui da Zona Sul, principalmente do Rio de Janeiro. Aqui, outras charges também críticas ao ufanismo, utilizando dos lemas, dos slogans do governo da ditadura feitos pela ERP. E aqui, os dados do milagre econômico muito calcado no processo de avanço da internacionalização da economia brasileira. O Brasil conseguiu atrair empresas estrangeiras a se instalarem em grande número no Brasil, mas também foi o momento de maior criação de estatais no Brasil, porque retoma-se a tese do tripé da economia do nacional desenvolvimentismo, ou seja, capital estatal no setor de infraestrutura e indústria de base, capital privado nacional no setor de bens de consumo duráveis de menor valor agregado e, no caso, o capital externo nos bens de consumo duráveis de maior valor agregado. Então, várias empresas estrangeiras vieram para o Brasil, entre outras razões, porque o movimento sindical estava completamente sob controle, porque o salário do trabalhador brasileiro comparado ao salário do trabalhador dos países de origem dessas empresas era muito menor e a lucratividade, o lucro em sua grande, a nossa maior parte podia ser remetido para as matrizes no exterior. Então, tivemos uma taxa média de crescimento no período do chamado milagre do PIB brasileiro de 11,5% e uma inflação que girava em torno em média de 19%. Aqui, os dados anuais da época do milagre, o crescimento do PIB, reparem que em 73 o crescimento do PIB chegou a 14% no ano e a inflação que vinha caindo para níveis, digamos, suportáveis, vamos chamar assim. O arrocho salarial é demonstrado nessa última prancha aqui, quando se o salário mínimo fosse 100 em 63 e 103 em 64 no mês do reajuste, tudo bem, em 1970 o poder de compra tinha caído quase 40%. Então, essa é a tese do arrocho salarial, reajuste de salários abaixo da inflação, exceto nesse ano aqui de 68 quando ficou um pouquinho acima da inflação. O poder, então, real de compra do salário diminuiu. Mas atenção, esse arrocho salarial era seletivo, ele atingia, na verdade, aqueles grupos de trabalhadores de menor qualificação, de maior qualificação, eles tinham reajustes bastante consideráveis, principalmente se tinham formação universitária e foram trabalhar nas empresas estatais criadas nesse momento ou reforçadas nesse momento, inclusive com vantagens como 14º salário, etc. Então, é uma forma que o governo tinha também de diminuir a oposição dos setores das camadas médias urbanas que tinham acesso à universidade e que, portanto, poderiam se tornar assalariados de maior poder aquisitivo. Em termos de política externa, como eu comentei, alguns atritos com os Estados Unidos saindo lá, abandonando definitivamente a tese do alinhamento às posições norte-americanas que tinham sido colocadas no primeiro governo do regime ditatorial, no governo Castelo Branco. Então, mais uma vez, agradecendo a paciência de vocês, eu me despeço e nos encontraremos proximamente. Um abraço.